Bom pessoal, chegou pra mim aqui o Super Drive pra utilizar com o Macbook Air. Então eu vou abrir aqui pra gente ver como é que é o aparelhinho. A caixinha é bem protegida com espuma, né? Todinha revestida de espuma, não tem mais nada. E essa é a caixinha do Super Drive. Macbook Air, Super Drive. Vamos dar uma olhadinha aqui na caixa. Vamos lá, primeiro. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, beleza. Vamos lá. Está lá, é bem pequenininho, aqui está o aparelho, está dando para ver, um único cabo USB, que é esses outros gravadores de CD externo que a gente encontra sempre com dois cabos USB, esse aqui é apenas um, está lá, bem fininho. O logo da Apple fica aqui embaixo. E aqui na caixinha tem um pequeno, vou falar aqui de garantia. E aqui tem um manualzinho de instruções. É o primeiro produto da Apple que eu vejo que não vem com os adesivos da maçã. Essa é a primeira vez que eu vejo. Todos os produtos que eu tenho da Apple, Apple TV, Time Capsule, os MacBooks e tudo mais, sempre vem o adesivinho, esse aqui não vem. Então depois eu vou estar fazendo um vídeo utilizando o SuperDrive, para a gente entender como é que é o funcionamento dele. Valeu então pessoal. Tchau. Tchau.